Quando se discute orçamento e se fala dos governos Lula e Dilma, é importante ressaltar que entre 2003 e 2010 nós tivemos um incremento no orçamento da área educacional de mais de 200%. Houve, de fato, mais do que isso, uma triplicação do orçamento do Ministério da Educação em 12 anos, senador Humberto Costa. Esse é um fato importante. Nós triplicamos o orçamento. Agora, isso, para mim, consagra a incompetência, porque você triplicar o orçamento e a educação no Brasil em 13 anos ficar do jeito que ficou, para mim, isso é a demonstração total da incompetência dos governos do Partido dos Trabalhadores. Não alcançou o resultado. Você bota mais dinheiro e o resultado não aparece. Dois milhões de jovens, quase, fora do ensino médio. O desempenho de português e matemática é pior do que há 20 anos. O IDEB estagnado desde 2011. Vossa Excelência acha isso lindo, maravilhoso. Eu não acho, senador. Eu discordo de Vossa Excelência. Que te perdi se não está comigo. Desparo.